A Polícia Rodoviária Federal divulgou o balanço do feriado prologado de Natal nas BRs Goianas. Em apenas um dia foram registradas cinco mortes em acidentes. Vamos ver na reportagem. Centenas de ultrapassagens perigosas foram registradas pela Polícia Rodoviária Federal durante o feriadão. Esta carreta carregada capotou na BR-153, no município de Porangatu. O motorista teve apenas ferimentos leves. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, só no dia 23 de dezembro, cinco mortes foram registradas nas rodovias goianas. Depois disso, nenhum caso mais foi registrado durante o feriadão de Natal. Outros 25 motoristas foram flagrados bêbados enquanto dirigiam. Esses dados tendem a crescer agora com o Ano Novo. Você tem o Ano Novo, um feriado diferenciado de Natal. Natal você passa com a família, com os amigos, bem próximos, enquanto que no Ano Novo você busca baladas, você busca pontos turísticos para fazer essa festividade acontecer. Durante o feriado de Ano Novo, a PRF continuará com o trabalho intensificado nas rodovias. E em Goiás, será restringido o acesso de veículos pesados. Apoio da Polícia Rodoviária Federal, só no dia 23 de dezembro,